Música Holy Place também vai estar na Feira do Amor que acontece nesse final de semana, sábado e domingo 4 e 5 de maio. Acompanhe na matéria. Muita alegria pela primeira vez participando da Feira do Amor tão querida já na nossa cidade como entidade e também como atração da grade de programação. Então a missão Holy Place, uma missão católica cujo nosso trabalho é evangelização. Então a convite aí da Marta Risson, onde nós agradecemos imensamente a lembrança, estaremos como entidade participante com os nossos produtos de artesanato, também evangelizando aquele lugar, essa tradicional festa na nossa cidade, levando o nosso carisma à Holy Place. Isso é muito legal, a feira acontece para poder comercializar, fazer renda para as entidades, mas também para mostrar o trabalho. A Holy Place começou há um tempo, já está com seu nome firmado na cidade, nesse sentido, nesse trabalho. Graças a Deus. Nós, desde o início da fundação da missão, nós temos aí conquistado o nosso espaço em Batatais e trabalhando em diversas áreas na cidade, fazendo ações de evangelização de uma forma diferente, né? Trazendo algo novo para as pessoas, trazendo um pouquinho da palavra de Deus através da música, da pregação e também da arte. Trazendo mais os jovens também, né, Lucas? Com certeza. O nosso carisma é resgatar as pessoas de volta para Deus. Nós costumamos dizer que é o nosso chamado, né? Trazer os filhos de volta para o reino. E o jovem, com certeza, é o nosso público-alvo, é onde nós queremos trazer para perto, é onde nós queremos, como um pastor, né? Que acolhe, que rebanha, que traz para perto, para, de fato, trazer esse jovem com protagonismo dentro da igreja, dando a ele a sua importância, o seu amor. Então, a Missão Holy Place, com certeza, buscando o jovem, não somente no evento, mas em todas as obras, em todos os projetos com a missão. E muito feliz por estar na Feira do Amor, podendo trazer coisas novas. Vamos ter bastante ação de evangelismo lá, vai ter abraço grátis, momento de oração. E, com certeza, adquirindo os nossos produtos, né? Que a Tássia vai falar um pouquinho, é também uma forma de evangelizar e também de ajudar a Missão a continuar trabalhando. O que a gente vai encontrar lá, né? Do que a Missão vai oferecer aí para quem visitar a Feira do Amor? Para quem visitar a nossa barraquinha, terá muitos produtos de crochê. Teremos canetas personalizadas, cachepô, porta-copo, centro de mesa. Nós teremos também necessaire, bolsinhas para você levar o seu terço quando você for rezar na sua paróquia. Então, nós temos uma diversidade de produtos bem interessantes e muito legais para você adquirir e nos ajudar, porque o terceiro Holy Place vem aí. O Tássia, isso é o momento também para você, como que eu vou dizer assim, interagir com as outras pessoas que vão estar lá, que vão chegar ali para comprar e, de repente, conhecer um pouco da Missão. Isso, conhecer um pouquinho do nosso trabalho, porque o nosso trabalho, além da evangelização, ele também está envolvido com arte. Então, é muito importante que você venha conhecer a nossa barraca para que você veja um pouco do nosso trabalho, que com os jovens, que com também os adultos, também é envolvido, desde o artesanato, nós vamos demonstrar também um pouquinho sobre a nossa música no encerramento do evento. Então, você poderá conhecer um pouco do nosso trabalho, também envolvido na arte. E esses trabalhos são feitos por vocês mesmos, os integrantes aí da Missão? Isso, nós nos dividimos para cada um fazer um pouquinho, alguns dos produtos, porque como nós ainda não temos a nossa sede, então nós nos dividimos na casa de cada um. Mas foi feito com muito amor, muito carinho e eu espero que vocês consigam conhecer um pouco do nosso trabalho e agrade a todos vocês. E é isso que importa, né? É isso. Bom, Lucas, agora aproveita aí, faz um convite para as pessoas que estão nos assistindo para prestigiar esse evento, que inclusive terá muitos sorteios, muitos shows, muitas atrações além das entidades. Isso mesmo, 37ª edição da Feira do Amor, está chegando 4 e 5 de maio na rodoviária. Você que está vendo essa reportagem, não pode ficar de fora. É um evento da família, é um evento para a cidade. Então, venha prestigiar o Holy Place e todas as entidades que vão estar lá. Padre Luiz Erlin, missionário claretiano, autores de diversos livros católicos. Também o Padre Ferreirinha. Então, vai ter muitas atrações. E encerrando a Feira do Amor, domingo, dia 5, às 4 da tarde, um show maravilhoso da banda Holy Place, para tocar o teu coração, para fazer você, de fato, ter o teu coração voltado a Deus. Então, você que está vendo, prepara o teu coração, 4 e 5 de maio, 37ª edição da Feira do Amor, aqui em Batatais. E é isso mesmo. E lembrando, para você que vai participar lá, terá os sorteios aí que as entidades oferecerão, cada uma, um mimo, terá ainda o sorteio de uma viagem no valor de 2 mil reais. Então, além de prestigiar as entidades, passar um final de semana gostoso, ainda pode ganhar aí uma viagem de 2 mil reais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho